Cora pela frente e tal. Ai, Rocker. Ai, ó. Rockers e Lucas são irmãos gêmeos. Muito obrigado. A vida aqui não recupera não, tá? Só avisando. Como é que é? Só comendo coisas, uma curatinha. Ai, comenta a caixa aqui. Um de vocês. É, o jeito de andar é meio estranho. É no teclado aqui. Aham. O que é que a gente faz? Processo de seleção. Processo de seleção. Eu tenho duas. Pra mim só apareceu uma. Livro de personagem. Aumentar, diminuir? Como assim? Ah, bota no nível máximo. Tá, é 6. Eu fiz fazer zoom? Não, tô indo. Dá pra apertar aqui pra participar, peraí. É porque cada um abriu uma sessão aí. Eita. Aperta o apóstolo aí. A gente do 1 e da join na sessão do Lucas. Vê se consegue. Ah, não aparece não. Não? Não. É porque tu já entrou na sua sessão. Faz aí, então. A gente faz aqui. Pressione ENTER para entrar. Como assim? Ah, só fazendo isso ali. Os zumbis eles deixam coisas também, talvez passar depois em cima do corpo deles. Pregos. Um zumbi que veio correndo atrás de mim e deu uma porrada. Pregos. Ah, matar infectados. Encontrar medicina. A gente pode me ensinar. Pregos. Pregos. Saiu. Pregos. Saiu. Pregos. Pregos. Saiu. Pregos. 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 Morreu. Vou voltar o acampamento, opa não aposto que é para apertar É que dá para dar a luz com a arte do Tiago Ah não entendi Confirmar missão? Ah tudo bem Uau, você acumulou! Ah apertou Ah tá, vai aí Luke Depois que um entra na sessão ele aparece para tudo Cuidado com esse negócio que está dando Ah dá dano nos amigos? Fala aí Luke Vou usar um negócio por causa do... deixa eu falar aqui Ah agora dá para entrar aqui Vamos entrar no bunker Oi? Entrando no bunker aí Ah não aparece Só apertar F não aparece? Não Não Tem um monte de crash aqui Ah é, tem um monte de crash aqui Ah tá, então vou superar o Luke que está entrando e eu entro na sessão dele O Luke que você saiu da área Aí aperta lá o aporte que foi lá antes de um aí E daí entra na fioção de... Olha o meu Deus. Ah tá, legal. Tá aumentando a dificuldade, Lúcio? Oi? Tá aumentando a dificuldade. Não sei o que é isso. Quando você vai escolher a missão, ele aparece um número lá. Hum, o que é isso? Dá pra fazer. A gente sozinha é foda, mas acho que não dá pra fazer. Tem que tomar bastante cuidado, porque é o dano que vem. Ai! Cuidado, hein? Tem coisas aqui, tecidos. O que é isso? Eu posso encontrar um monte de sinais no meio da caçada. Hum, que bom. O que é isso? O que é isso? Nossa! Tem mó galera aqui dentro da loja. O que é isso? Ai, desculpa, Luke. Hum? Por que você está me batendo? Não, não bate uma vez. Você não está no meu frente? Eu estava na sua frente. Eu estava na sua frente. Eu estou na frente. Eu estou na frente. Eu não estou achando nada. Opa, achei alguma coisa. E quando morre, o que acontece? Ai, caramba! Eu estou na frente. Um grau. Eu estou lá. O resto vai muito louco, né? Conquista, valeu pela ajuda, amigo Ah, já completou Vamos sair já ou vamos fazer o secundário? Onde você estava aqui? Você saiu da partida já ou não? Não, eu parti Não, então, já completamos o objetivo primário Pelo visto, daí tem o secundário Que é Lata de carne em conserva É, a garrafa d'água eu já achei Agora falta a lata de carne Aqui eu tenho Eu acho de madeira aqui no centro A visão de interna aqui é terrível, né? Meu Deus do céu Opa Opa, é isso O estatueto de chumbo Aqui não está Tem algum botão de corrida, por acaso? Tem O meu eu estou usando o gatilho Desse tema Já completamos já Ah, já Agora a gente pode sair Tem que apertar o botãozinho ali e voltar para o acampamento, é isso? É, confirmar missão Eu vou ter que sair agora Beleza, a gente descobre como que joga aqui Como é que acende o negócio É, control O meu é a contra esquerda Ah, o control é para usar as coisas ali embaixo? Ah, então Daí apaga Ah, tá Acende e apaga Caraca, eu estou com a lanterna Porque o meu control está os itens ali Você só tem a lanterna ainda, é? Ah, tem outras coisas ali Para mim ativa e desativa Não estou escolhendo É, se tu apertar o Q Ele anda para Vai virando para um lado Para o aparelho direito Se tu apertar o E Ele vai virando para o aparelho Isso, isso O Luke, você pegou a missão aqui É porque você não está aparecendo uma missão para Ah, eu pegou um bunker Ah, deixa eu acho que eu tenho que falar aqui É que agora é para entrar no bunker Ah, deixa eu ver Primeiras melhorias? Bom Iniciar? Vou ter que dar a saída aí Beleza Eu queria acessar um já, Luke Preciso dar o join aqui ou eu dou o join aí? Não, estou entrando aí Estava lendo o check-out Preciso Não esquece de comer Que o carinha de vocês fica com fome Onde é que veio fome? É, como que come também? Tem que botar o item lá Se ele estiver no seu inventário Ele vai ficar girando lá no contra Uh Oi, a gente já sabe se está com fome Espera aí, espera aí Que eu vou procurar Eu sei que ele esqueceu Vitaminas matam a fome Acho que não, né? É realmente sinal É, eu não tenho comida Opa Lata de ervilha Achei comida Você pegou as comidas aqui? Ah, aperta X aí que aparece Já dá para escolher o tipo de personagem Cadê a fome? A fome é o primeiro O gafo é a faca Ah, tá O terceiro é o que está carregando Vamos esperar um pouquinho Seria madeira aqui em um dia É, pega aqui e vai usar aí para fazer uma primeira construção aí do baú Será que recupera a água se você entra na água? A gente vai se matar uma hora, certeza Que acontece Como que acontece? Achei que você vai ser doente Morre Ela precisa de água Bebe água Vamos entrar aqui na coisa É lá Alguma coisa? A gente precisa matar um cedo Eu vi um cego lá atrás na água Quer voltar lá? Eu vou fazer um arco Eu preciso ver aqui Deixa eu ver, armas Dá para fazer taco de beijo Onde você veio aqui para construir? Olha só Aqui é curativo Armas Oi, é um arco? Projeto Projeto Minição Arquiteto Show Alta minas Ojetivo Acho que podemos ver Era para cá que eu tinha visto o seu Era para cá que eu tinha visto o seu Era para cá que eu tinha visto o seu Aqui nesse outro lado Vamos ver se ele estiver por aqui Obviamente É... Foi aqui que eu vi É que eu não tenho medo É que eu estou indo Peraí aqui Peraí aqui Peraí Peraí Vou cercar Peraí que eu já estou indo É que eu já estou indo Eu não sei onde você estava Nossa, você avançou demais Você matou o servo? Não, não achei ele Ele passou por mim, foi na sua direção Não vi não Virei aqui É que eu vou ter que matá-la Eu vou ter que ir na paulada se eu encontrar Opa! Ah não, zumbi Eu vou ter que ir na paulada Vai sair já? Beleza Valeu Até mais Sonho com a copa Tchau 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 no começo? aqui eu já estava devia estar falando na hora que eu vi o servo agora deixa eu voltar, vai ver primeiro deixa eu mudar meu visual aqui porque... é, ta fada tipo de corpo meu Deus do céu que... personalização estranha tipo de cabeça cabelo cor do cabelo essa que escroto da barba não pelo amor de Deus pele camisa calça calça acessórios calçado olha assim calça 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 não queria ir mas já foi calça 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 calça